O plantão CLM News informa uma série de terremotos foram registrados no Oceano Atlântico. Segundo informações, os terremotos começaram por volta de 10 horas no horário de Brasília. Os abalos medindo a 5,4 de magnitudes. Em menos de 20 minutos, o enxame sísmico foi registrado na costa brasileira. O que chama a atenção é que, no momento do enxame sísmico, a costa do Maranhão tremeu. Houve um terremoto medindo a 4,7 de magnitudes. Ainda não há informações de moradores que sentiram o abalo. O ano de 2024 tem sido um ano de muita atividade sísmica no Brasil. E agora, um terremoto raro ocorreu na costa do Maranhão. Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações a respeito a esta série de terremotos que estão sendo registrados no Oceano Atlântico e que migrou para a costa do Maranhão. Mais informações, visite o portal do CLM Brasil, sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo. Se inscreva no canal do CLM Notícias, ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.